Olá pessoal, hoje vamos falar sobre as tochas Minimag e as principais diferenças entre elas e os cuidados que devemos ter. Eu trouxe aqui duas tochas, a TMN301 e a TMN601. A TMN301 ela é para trabalhar 300 amperes a 60%. Já a TMN601 é para trabalhar 380 amperes a 60%. Então, visualmente, dá para notar que a TMN601, como que ela é uma tocha para trabalhar com a corrente maior, a gente pode perceber o pescoço dela primeiramente é bem maior. Por que esse pescoço é maior, pessoal? Porque quando o soldador vai trabalhar, ele não precisa ficar com a mão tão próximo da tocha, ele vai ficar com a mão distante, sendo que a corrente de trabalho é mais alta. Já na tocha TMN301, a gente pode ver que ele trabalha com a mão mais próxima da solda. Por quê? Porque exatamente a corrente de trabalho não é tão alta. Outra coisa visualmente que dá para perceber nas tochas é o diâmetro do cabo. A gente pega aqui o diâmetro da TMN301, o diâmetro do cabo, ele é maior. Por quê? O cabo de corrente precisa ser maior para suportar o maior ciclo de trabalho. A TMN301 já tem o diâmetro aqui do cabo menor. O que dá para perceber nisso? Principalmente o peso da tocha, pessoal. Então, o peso da tocha TMN301 é mais pesado do que a TMN301. Ainda aqui nos acessórios, pessoal, das tochas, a gente pode citar o bocal. O bocal, para que ele serve, pessoal? Só para direcionar o gás, tá? Ele não tem outra função a não ser direcionar o gás. Tanto que quando você solda aquele arame autoprotegido, aquele arame que forma o próprio gás, não é necessário você usar o que está utilizando o bocal, tá? Aqui, nessa peça que é o porta-bico, a gente pode ver os furos, tá? Esses furos, eles servem para direcionar, desculpa, para sair o gás. Então, ele vai sair o gás para esses furos e o bocal ele direciona para a solda, tá? Nossas tochas, pessoal, elas vêm com essa chave, que ela é própria aqui, para estar retirando alguns componentes, né? Então, a gente vai retirar o bico aqui. O bico, pessoal, existe em diversos diâmetros, tá? Então, tem diâmetro de 1.0, de 1.2, de 1.6. Uma coisa que é... Às vezes o pessoal fala, ah, mas eu posso usar um diâmetro maior, porque o arame tem roscano. Só se o arame tem roscano, pode ser que a tocha esteja com outro problema. Por quê? Por norma, o bico, ele já é maior. Então, se você tem um bico de 1.2, na verdade, ele é 1.4, porque para o arame fluir com facilidade. Outra coisa também, o arame, o bico, ele é uma peça de desgaste, tá, pessoal? Então, a gente tem que sempre estar trocando aí, porque ele vai se desgastando com a passagem do arame. Vou montar aqui o bico novamente. Bom, pessoal, agora eu vou desmontar o conduíte aqui, para vocês verem como desmonta, tá? Eu tenho a ferramenta apropriada, quem não tiver pode usar uma chave de boca, tá? Seja o tamanho correto, para não danificar a trava. Por que a gente desmonta o conduíte, tá, pessoal? Porque entra limalha de ferro, entra pó dentro do conduíte. Então, chega em certo momento que ele pode ficar até travar o arame, tá? É bem fácil desmontar, pelo menos uma vez por semana aí é interessante desmontar o conduíte. Como faz para limpar o conduíte, pessoal? Se você na sua empresa tem um arco-oprimido seco, tá, você pode pegar o arco-oprimido, jogar aqui dentro, né, esticar o conduíte, jogar o arco-oprimido seco, ele vai estar limpo. Por que eu falo arco-oprimido seco, pessoal? Porque em muitas empresas, o arco-oprimido tem muita umidade. Então, se você joga aqui dentro, ele acaba enferrujando aqui dentro, né, criando corrosão e piora ainda a situação do conduíte, tá? Se você não tiver o arco-oprimido seco, você pode só erguer o conduíte, colocar ele no chão aqui e vir dando, batendo aqui no conduíte, tá? Dando pequenos tapas, só para tirar o excesso de fuligem, tá? Outra pergunta que sempre me fazem, pessoal, Por que que tem essa capa plástica, tá? Essa capa, pessoal, ela serve para evitar que o gás retorne por dentro da tocha, tá? Por que que aqui na frente não tem a capa? Porque essa parte da frente, ela vai próximo à tocha, né? Então, tem um aquecimento aqui, principalmente nessa parte aqui frontal do conduíte. Então, para não acabar derretendo, né, essa parte de plástico, Você corta ela, se o conduíte vir muito grande, e deixa essa passagem livre. Outra coisa também, pessoal, você pode reparar que tem diversas cores. Cada fabricante identifica por cores o tamanho do conduíte. Também existe tamanho de conduíte. Conduíte de parâmetro 0,8, 1 milímetro, 1,2, tá? Então, cabe observar isso daí quando você for fazer a montagem e a configuração da sua tocha. Bom, outro item que tem na tocha, eu já vou desmontar a tocha aqui para vocês, É o conduíte. O conduíte tem alguns detalhes, um detalhe que eu acho bem interessante, pessoal, Que é o seguinte, o bico, ele é côncavo, por dentro aqui. Por que que ele é côncavo? Para o conduíte fixar dentro do bico. Então, na hora que você for fazer uma troca de um conduíte, por exemplo, Cortar ele mais próximo do bico possível. Porque se o conduíte encaixa dentro do bico, Na hora de trocar o arame, de trocar uma bobina, você não precisa retirar o bico. Você pode deixar o bico aqui com o arame, ele vai passar com certa facilidade. Bom, pessoal, essa aqui é a parte de trás da tocha, também conhecida como Euroconnector, tá? Então, ela tem aqui a entrada onde que é o arame, né? Tem entrada de gás. Você pode reparar, pessoal, que ela tem um anel O-ring aqui, tá? Então, para que que serve esse O-ring? Para evitar que o gás escape também. Então, se você tem esse O-ring, ele já está danificado, Então, é bom fazer a substituição. E aqui tem os dois polos que dão gatilho na tocha. Na hora que você aperta o gatilho, Esses dois polos aqui, eles vão avisar a tocha que você está apertando o gatilho. Se você quiser ver se o gatilho está ok da sua tocha, Você pode pôr o multímetro aqui para medir a continuidade e apertar o gatilho. Se ele der continuidade na hora que você apertou o gatilho, Dizer que o gatilho está ok, tá? Uma outra coisa que eu vejo, pessoal, Às vezes, o soldador, ele tenta puxar a máquina pela tocha, tá? Então, esse Euro-connector, ele fica, né, pessoal? A tocha, ela não suporta arrastar o peso do equipamento, tá? Outra coisa, pessoal, que eu vejo que acontece muito, Os soldadores fazem, O que que é? Durante a solda, principalmente, isso acontece principalmente em arame tubular. O soldador, ele vem soldando, né, E quando acaba a solda, o que que ele faz? Bate com a tocha na solda, Ou para tirar a casca, ou às vezes para tirar o respingo. Pessoal, essa batida, o corpo da tocha aqui, ele não suporta essa batida, tá? Então, você acaba danificando o pescoço, o pescoço fica mole, tá? Então, a gente não aconselha a fazer isso, né? Existe um alicate do soldador próprio para fazer a limpeza do bocal, tá? Existe anti-espingo, por exemplo, que você está utilizando, Para evitar de bater a tocha, tá? Bom, pessoal, nós temos a linha completa de tochas. Se você quer conhecer alguma, tem dúvidas ou sugestões, Deixe na área de comentários. Não esqueça de dar um like e inscrever-se no canal para receber mais dicas de soldagem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho